Fiquei bolando no bagulho que tu fez Mas essas coisas não se esquece de uma vez E você fala pra mim, não podes planar Chegou pra sua bigarra e de mim tu foi falar Agora tua biga, você tinha que me dar Agora fudeu, quem mandou tu esplanar Agora sua biga, você tinha que me dar Agora sua biga, você tinha que me dar DJ PH da Serra que mandou eu te dizer Eu vou pro baile da Serra pra fumar, transar e beber Eu vou pro baile da Serra pra fumar, transar e beber Eu vivo na putaria pra não iludir você Tá no iludir você Fiquei bolando no bagulho que tu fez Fiquei bolando no bagulho que tu fez Fiquei bolando no bagulho que tu fez Mas essas coisas não se esquece de uma vez E você fala pra mim, não pode esplanar Chegou pra sua amiga e de mim tu foi falar Agora tua amiga, você tinha que me dar Agora fudeu, quem mandou tu esplanar Agora sua amiga, você tinha que me dar Agora sua amiga, você tinha que me dar Agora sua amiga, você tinha que me dar DJ PH da Serra que mandou eu te dizer Eu vou pro baile da Serra pra fumar, transar e beber Eu vivo na putaria pra não iludir você 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 Obrigado.